Foi, né? Fala pessoal, muito boa tarde pra vocês, tudo bom? Aqui o chefe Eduardo Beltrame, aqui da escola Império do Cacau Pra mais uma live pra vocês, uma live deliciosa, uma live do Mar Valério E dessa vez, né? Temos o prazer de apresentar essa live também Do Facebook da loja Negra Maluca Da cidade de Cuiabá, né? Um beijão lá pra Dona Clara Pra Dona Clarinha, pro Sebastião, tá tudo lá assistindo a gente E pra você que é da cidade de Cuiabá ali, gente Olha, quero que vocês conheçam a loja Negra Maluca Eu vou falar bastante dessa loja hoje aqui Vou passar o telefone dentro do zap Ela tá fazendo uma promoção aqui bem maluca mesmo Tá bem legal Então beijão pra todo mundo lá da loja Negra Maluca Que é um cliente especial da Mar Valério aí em Cuiabá E hoje, né? Pensando nisso Esse bolo não é um bolo caseirinho que eu vou fazer, não Na verdade é esse cara aqui, ó O que eu vou fazer? Um bolo Negra Maluca Nada mais justo aí é o nome Tá? É um bolo de chocolate delicioso Uma massa bem legal, viu gente? Eu sempre tenho que fazer pra vender Esses bolos caseirinhos aí, cremosos, de chocolate Uma cobertura bem legal Essa receita é mais uma que vocês tem que colocar Aí no cardápio de vocês Pra fazer pro cliente de vocês, tá? Então hoje, lembrando, pessoal Essa live tá sendo transmitida do Facebook da Mar Valério Tá? Do Instagram do Eduardo Beltrame Do Facebook da loja Negra Maluca E do Instagram da Mar Valério A gente tá com quatro celulares aqui também Pessoal Eu quero agradecer aí a presença de vocês E dizer que estamos na nossa escola em pé do cacau Todo dia a gente tá trabalhando, fazendo live aqui Eu quero que vocês se preocupem em aprender as receitas Tem gente que às vezes coloca um comentário ali Cadê a máscara? Não dá pra dar uma live aqui Passar coisas boas pra vocês usando máscara Eu não vou transmitir coronavírus através de celular Tá? Então às vezes as pessoas acabam mandando um recado pra gente Até alguns recados meio desagradáveis Então isso não acho justo Desculpa falar isso pra vocês, tá? Mas eu precisava desabafar isso aí Estamos aqui pra passar coisas boas pra vocês Energias positivas E é claro que nesse momento é o momento de vocês Se cuidarem aí na casa de vocês, tá? E ó, vamos pensar Vamos agir com coisas positivas, tá bom? Já peço desculpa pra vocês assim, ó Tem quatro celulares aqui Quatro pra atender a pessoa que chegou atrasado Todo dia às 15 horas A gente tá fazendo live pra vocês aqui Procurem chegar no horário Caso você perder algum detalhe Assista a live de novo Pra você fazer uma receita Quem ganha com tudo isso é vocês Outra coisa que eu quero pedir pra vocês Ajudem, pessoal, a compartilhar as lives Ajude a compartilhar essas lives Pra que mais pessoas possam assistir Isso é muito importante pra gente Um outro detalhe Estamos fazendo live Há uns três meses, mais ou menos, Cláudia C? Dois Dois, né? A gente ainda deu um sinalzinho lá Que já completou Dois meses Há dois meses, né? Eu não posso chegar aqui pra vocês E ficar fazendo uma receita francesa Com entremer, glaçagem Não vende nada disso O que eu quero fazer é coisa que vai vender Que vai atender as suas expectativas Aí na sua casa Na sua região Tá? Então são receitas básicas Receitas gostosas E receitas saborosas, tá? E eu já quero fazer um convite Já pra vocês Douglas Pega pra mim aquela formula lá Por favor, olha Eu quero fazer um convite já pra vocês Já vou fazer agora Pra não esquecer E mais tarde No finalzinho dessa live aqui Também Hoje, gente Olha o que eu vou fazer aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Eu vou fazer um pão Hoje Pra você que quer aprender a fazer pão Esse pão aqui Ele tá recheado Com uma pasta De cacau É um creme de cacau Aqui E gotas de chocolate Da Mavalério Hoje eu vou fazer uma live Às nove horas da noite Tá? É às nove horas da noite Inclusive, Douglas Já pode ligar o forno lá E já tem, sei lá, ovos Pra gente mandar pro forno Essa live desse pão, gente Pra quem nunca fez pão Pra quem pretende fazer Pra vender Tá precisando nesse momento aí Fazer algo bom Não perca Você tem a obrigação De ficar comigo na live de hoje Às vinte e uma horas No meu Instagram Chefe Eduardo Beltrano Tá bom? Como é que tá a galera aí, Cláudio C? É, o pessoal Tá chegando com tudo aqui De voadora Tá chegando com tudo De voadora Pessoal Tá concordando aí Com as palavras que você disse Aí no comecinho Tá? É, pessoal Que às vezes Às vezes a gente fala Tem que ter Tem que ter um certo cuidado Em falar as coisas Numa live Numa internet Porque dá a impressão Que às vezes Algumas pessoas, né? Elas procuram qualquer coisinha Pra se ofender Então não dá As pessoas acabam mandando Algumas mensagens pra gente Poxa vida Eu tô desde manhã Preparando receita Preparando live Pra levar algo de bom Pra vocês E aí você acaba Não respondendo Uma pessoa Ela já quer moer você ali Não é bem por aí, pessoal A gente tem que ter bom senso aí E procurar se ajudar E aí, Cris Como é que tá as coisas? O pessoal tá chegando Desejando boa tarde Maravilha Então é o seguinte, pessoal Vamos começar a fazer hoje Essa receita Que nós vamos preparar É pro nosso parceiro Pra nossa loja Lá de Cuiabá A Nega Maluca, hein? E ela é Nega Maluca mesmo Olha o que ela vai fazer Antes de começar a receita Olha só, pessoal Pra quem tá assistindo a live Corre lá na loja Nega Maluca Vai ter, ó Promoção Maluca Vai ter 10% de descontos aí Nos produtos da Marvalério Vai falar com a Dona Clara Sebastião Com a Clara Ou Sebastião Ou com a vovó A loja, pessoal Nega Maluca Ela fica aberta De segunda a sexta-feira Das 10 Às 14 Ao sábado Das 10 Às 13 É das 10 Às 14 É isso mesmo? Será que não tá abrindo a loja A gente atua, Lu? Não Ah, então tá bom Ó, seguinte Vendas pelo WhatsApp Faça seu pedido Quem é de Cuiabá Região aí, ó Vendas pelo WhatsApp Telefone é 659-8161-5967 Tá? Facebook é Nega Maluca Nega Malu Nega Malu Quente E arroba Nega Malu Quente Instagram também Nas redes sociais aí Tá bom? Telefone 659-8161-5967 Tá bom? Então vamos começar a trabalhar O que que é? Compartilhar Ah é, pessoal E ajuda a compartilhar aí também E todo mundo conhecendo O Facebook aí Da loja Nega Maluca Tá? Ó, lápis, né? Lápis e papel na mão E outra coisa Não dá pra ficar tirando os prints As conversas aqui, pessoal Comentário Os comentários Não dá pra ficar Ai, tira o comentário Porque eu sei muito bem Que na parte de cima No celular Dá pra enxergar a receita Tira a print Perdeu qualquer coisa Vai no Facebook Da Mavalério Que a receita vai ficar lá Também Enquanto isso Vamos tirar a print Da receita Da massa Se preocupe com a massa Primeiro, pessoal Pra fazer essa massa aí É, Jana Liga o fone Liga o budou Liga só o pão Pra gente Já ligou? Deixando três, né? Ó, pra fazer essa massa Gente Seis ovos Seis ovos De galinha feliz Quinhentos e quarenta gramas De açúcar Impalpável Mavalério Açúcar de confeiteiro Mavalério Gente Cento e noventa gramas De óleo Cento e noventa gramas De óleo Duzentos gramas De chocolate Em pó Setenta por cento De cacau Duzentos gramas De chocolate Em pó Setenta por cento De cacau 480 gramas de farinha 480 gramas de farinha Uma pitada de sal 460 gramas de água quente É isso mesmo, gente Água quente, tá? Tem o Clark quente e tem água quente Nossa, ruim isso, né? Hein, Douglas? Ficou ruim, né? 30 gramas de fermento em pó Da Dr. Otcher 30 gramas de fermento em pó Da Dr. Otcher Então daqui a pouco eu passo a receita da massa de novo Não adianta falar Volta lá que agora é atenção No processo de fabricação dessa massa Pra preparar essa receita aqui Eu tô fazendo meia receita aqui já Porque eu já tenho as massas prontas Essas coisas todas aí Então é o seguinte, ó Vou colocar os ovos na batedeira O açúcar Ok? Ovos da galinha feliz O quê? Ovos da galinha feliz Ovos da galinha feliz Muito bem E eu vou bater isso aqui, gente Ó Muito bem, tá? Então eu coloquei aqui na batedeira O açúcar impalvável E os ovos Enquanto eu vou bater aqui Vai fazer barulho Galerinha Você já pode mostrar a receita de novo aí Pras pessoas que estão chegando agora Tira print Ah, eu não consegui tirar print Aproveita e tira print agora, tá pessoal? Não consegui tirar print Não consegui tirar print Olha a receita para a galera tirar print. Galera, vamos tirar print. Vamos ajudar a compartilhar isso aí, gente. Para que mais pessoas possam aprender a fazer esse bolo. Um clássico da confeitaria brasileira, né? Negamaluca. Então essa é a massa do bolo. Negamaluca. Seis ovos. 540 gramas de açúcar impalpável. Marvalere. 190 gramas de óleo. 200 gramas de chocolate em pó. 70% de cacau. Marvalere. 480 gramas de farinha de trigo. Uma pitada de sal. 460 gramas de água quente. E 30 gramas de fermento em pó. Na doutor Otkar. O chocolate que eu estou usando, pessoal, é esse aqui, ó. Chocolate em pó. 70% de cacau. É esse cara que eu estou usando, tá? Também dá para fazer com aquele lá, os 50%. Mostra lá. Dá para fazer com os 50% também. Sendo o Marvalere, isso vai fazer a diferença. Tá, pessoal? Deixa eu ligar o forno aqui já. Pessoal, essa caixinha que vocês estão vendo aí, ó. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho delas. Dela, né? Na verdade, que é um lançamento da Marvalere, tá? Então, daqui a pouquinho a gente fala dela para vocês, tá? Beleza. Então, hoje aqui, a nossa parceira vovó. Beijão para vovó. Uma pessoa que eu admiro demais. Uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa que faz a diferença. É uma guerreira. Da cidade de Goiás. Goiás, não. Eu com Goiás na cabeça. De Cuiabá. Né? De Cuiabá. Negra maluca. Então, para quem conhece a loja, para quem está assistindo essa live, tem uma promoção maluca. Vai lá e fala que assistiu a live. Faz uma conta lá que ela vai fazer um descontar só aí de 10% para vocês, tá bom? Então, quem quiser fazer pedido pelo WhatsApp, olha só, 65981615967. Tem perguntas aí, Clareci? Tem algumas, viu? Fala aí. O pessoal está perguntando se pode colocar em vez de água, leite quente. Pode. Em vez de água, pode colocar leite quente, sim. Pode, gente. Quem quiser substituir a água da receita por leite quente, pode fazer. Sem problema. Fica aí com mais gordura massa, dá um resultado bem interessante. Mais perguntas? Para os culinaristas nossos que estão por aí. Beijo para todas as culinaristas na Valério. Assim que possível, eu sempre estou acompanhando a live de vocês e também são grandes guerreiras fazendo a diferença na rua, no dia a dia, tá? E aí, Cris? Como é que estão as perguntas aí? Ah, por enquanto está tranquilo. Está tranquilo? Tem um amigo meu que fala, tranquilo, 18 problemas. Não acontece. Olá, pessoal. Vamos lá. Eu bati então aqui, ó. Os ovos. Os ovos e o açúcar. Ok? Vou colocar, com a batedeira ainda em movimento, o óleo. Ó. Lembrando que todo dia temos live, gente, às 15 horas. Fiquem ligadinhos aí, tá? Coloquei o óleo, pessoal. O que eu vou fazer agora? Desligar a batedeira. Ó. E agora, velho, eu vou intercalar a parte seca da receita com a minha água quente. Então, por isso que ficou o clark quente. Coim, né? Eu de piada não estou legal, né? Pessoal, a receita depois fica salvo lá no site da Mavalere, tá? Então, caso vocês não consigam tirar um print, alguma coisa, entra lá no site depois. Ou então assiste lá novamente a live que vocês vão ver passo a passo, tá? Isso. Lembrando, pessoal, que a gente dificilmente fica sem receita, tá? Estamos passando a receita várias vezes. É impossível ficar sem receita. Vou falar, Cris. Por que o açúcar de confeiteiro e não refinado? Olha, Edu, dá pra fazer com o açúcar refinado? Dá pra fazer com o açúcar refinado. O açúcar impalpável, gente, por ele ter amido na sua composição, ele deixa a estrutura da massa, a estrutura da massa fica bem melhor, bem mais consistente, ganha umidade aí também. Então, vale a pena trabalhar com o açúcar impalpável, tá bom? Vou misturar metade da parte seca, ó. Douglas, já pode colocar o pão no forno pra nós. Ó, metade da parte seca com metade da água quente. E vou misturar lentamente isso aí, ó. Olha, pessoal, pra quem trabalha... Janaína, pega pra mim depois aquelas formas da... da Ecopack, que eu sei que a vovó, ela tem lá na loja pra vender. Aquelas que vêm com tampa já. Olha só. Ó, se mostrar bem rapidinho que é a receita, ó. Tira um print aí, ó. Tá? Olha aí, pessoal. Mavalério fazendo a diferença na vida de vocês aí, né? Ajudando, contribuindo de alguma forma. Peço vocês também que vocês, quando forem nas lojas aí, exigir os produtos da Mavalério, tá, pessoal? Ó, água quente. Ó, água quente. Vem. Facinha a receita, cara. Essa é mamão com açúcar, né? Como a gente diz. Tá uma receita, né? Olha aí. Serviu? Olha. Olha só. Só misturar tudo, hein? Tá? Cafézinho da tarde já tá garantido. Aqui. Olha só, pessoal. Olha o cheiro, né? Dá pra você ouvir o cheiro e vai rir. Pessoal, ó. Enquanto o Du termina de misturar aqui, a gente vai falar um pouquinho pra vocês do lançamento que a Mavalério fez, tá? Ó. A Mavalério tá lançando pra vocês aí, ó. Essas duas miçangas aqui, ó. A rosa e a azul, que são as miçangas baby, tá? Ó. Então, aqui, rosa e azul. E a colorida aqui, ó. Já foi o lançamento. Já tá no mercado aí há alguns meses, tá? Essa rosa e a azul aqui, pessoal, é lançamento. Então, assim, não tem nas lojas. Pode ser que algumas lojas já se encontram, mas, assim, é um lançamento. Então, o lojista tem que pedir pro nosso representante pra daqui a pouco ir tê-la na loja. Então, procura seu lojista. Fala pra ele que a Mavalério tá com esse lançamento aqui, ó. E dá pra vocês fazerem os cupcakes. Dá pra vocês fazerem o brigadeiro, ó. Então, aqui a gente tem o brigadeiro branco enrolado com o rosa. O rosa bebê, né? O azul e a colorida, pessoal. Aqui tem o cupcake, ó. Olha só como fica bem elegante, né? Bem umas cores... Bonito, né, velho? É, umas cores bem pastéis, né? Bem cara de bebê, meio de festa. É, de bebê, de festa, tá? E ali a gente tem uma caixinha, ó. Deixa eu mostrar a caixinha pra vocês também, ó. Olha só a caixinha aqui. Linda, pessoal, ó. Então, aproveita que tá chegando o Dias Namorado. Tem umas cores pastéis, umas cores bebê aí, que a gente chama de miçanga baby. Mas eu, sinceramente, gostaria de ganhar um desse aí, ó. Com essas cores lindas, né? Então, pra você que faz docinhos, ó. Uma lembrancinha. Ou até mesmo um chá revelação, né? Hoje o pessoal gosta muito de chá revelação, tá? Então, pede pro lojista aí, com certeza, cliente da nossa lojista lá, Negamaluca. Com certeza, em breve, já vai ter na loja dela pra vocês adquirirem esse produto, tá? Beleza! Maravilha! Olha, eu sei que a vovó... Gente, presta atenção. As nossas lives aqui, não é só fazer receita pra vocês e fazer receita. A minha intenção é fazer vocês ganhar dinheiro com isso. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo a live, que depende de uma receita pra colocar arroz e feijão na mesa ali. Então, presta atenção. Vale a pena fazer essa receita aqui. Essas forminhas aqui, ó. Inclusive, tem lá na Negamaluca. Vai lá na Negamaluca, ela tem. Já vem com tampa. Então, ela é forma e ela é embalagem ao mesmo tempo, tá? Essas forminhas aqui da Ecopac, tem lá na vovó também, eu sei que tem. Vale a pena vocês comprar. Caso não queira, pessoal, você tem essa daqui também, ó. Essas daqui, tá? Mas essa aqui, gente, ela é show de bola. Vale a pena trabalhar. Eu vou fazer essa aqui agora, tá? Então, eu vou colocar nas formas aqui uma quantidade de massa. Né, vem? Depois de fazer a cobertura, coloca a tampa, já era. Acabou esse negócio de ficar lavando forma, praticidade aí pra vocês aí, ó. Então, fica fácil pra você vender e ganhar uma graninha, viu, gente? Olha aí, pessoal. Olha só, essa forma aqui aceita altas temperaturas, pode ser congelado aí também, tá? Que legal. Lembrando aí, quem for comprar os produtos lá na loja Negamaluca e falar que assistiu a live, vai ter um descotaço lá em 10% nos produtos aí. Vale a pena, tá? Só, aqui a Márcia acabou de entrar aqui, a Márcia lá de Cuiabá. Também um abração lá pro Wilson, né? O Wilson. Nosso representante lá da região. Exatamente. É o cara que tá aí segurando a bronca lá, vendendo uma Valério lá na região toda aí. Um baita parceiro. Eu já falo que o Wilson é meu amigo, né? Tá, com certeza. Ó, então aqui é o seguinte, peguei uma forma aqui também, né? Vou colocar numa forma comum. O que foi? E o Bob. Ah, o Bob? Não, o cachorro dele. Não. O cachorro dele não é Bob, o cachorro dele? Não, não é. Putz, esqueceu o nome do cachorro dele. Pessoal, ó. Então a massa rende bem, ó. Deu pra fazer três forminhas aqui, né? Não, velho, tô fazendo meia receita. Meia receita? Meia receita. Pô, louco. É, gente, eu fiz meia receita aqui. Eu vou fazer essa receita pra me vender, então. Olha aí, gente, não tem dúvida como fazer essa receita aqui. Olha, eu tenho que convidar vocês hoje, às nove horas, no meu Instagram, arroba chefe do ar do meu trame. Eu vou fazer um pão, velho, um pão. Essa massa desse pão é uma massa de pão de manteiga, né? E vou fazer uma pasta de cacau, né? Usando aí os produtos da Marvalera e gotas de chocolate. Vou fazer um pão delicioso. Vocês têm obrigação de assistir isso aí hoje, gente. Pra quem não tá no meu Instagram, corre lá. Arroba chefe Eduardo Beltrame, tá? Quem quiser conhecer o Instagram do chefe Claudici também, é arroba chefe Claudici Vieira. Tá? E da Cris, Cris? Cristina Underline Doces. Cristina Underline Doce. E do nosso companheiro de trabalho, o Douglas, é... Chefe Douglas Faria. A equipe da Marvalera chega de voadora. Tudo bem aqui, velho? Facinho, fazer a massa? Fácil, fácil. Vou retirar a minha hora da descida, né? Isso é apelido. Isso aí é mais do que fácil. Gente, temperatura do forno, 180 graus. Temperatura que você faça um bolo na casa de vocês aí. Mais ou menos aí uns 20 minutinhos de forno, tá? 20, 25 minutinhos de forno aí. Já vou colocar aqui. Depois a gente consegue tirar esse bolo ao vivo pra vocês aqui, tá? Olha a receita, pessoal. Ó, então tira um print da receita, ó. Tira a massa do bolo aí, ó. Que o Du acabou de fazer. Essa massa simples de fazer. Que vocês vão ganhar aí um belo din-din com ela, tá? Exatamente, velho. E eu já tenho a massa pronta aqui, ó. Assada comigo aqui, tá? Só que agora nós vamos fazer a cobertura. Tá bom? Já vamos tirar a print da cobertura? A gente tira a print da cobertura aí, ó. Ó, vou cantar a letra pra cobertura. 130 gramas de leite de vaca. 130 gramas de leite de vaca. 100 gramas de chocolate em pó, 70% de cacau, Mavalério. 100 gramas de chocolate em pó, 70% de cacau, Mavalério. 30 gramas de manteiga sem sal. 30 gramas de manteiga sem sal. 350 gramas de açúcar refinado. 350 gramas de açúcar refinado. Mostra aqui um pouquinho. É... Eu sou um cara muito profissional. O que eu não faço é querer empurrar produto nos clientes da Mavalério. Ah, eu quero forçar a natureza. Por exemplo, assim, na massa, eu sei que se você usar o açúcar impalpável nessa receita aqui, vai ficar melhor. Eu usei o açúcar impalpável aqui, fica com uma textura. Sabe aqueles bolos industrializados, vem, aquela textura? Porque eu usei o açúcar impalpável aqui. Agora aqui não. Agora aqui tem que ser açúcar refinado comum. Eu não posso querer forçar a barra. Porque eu sei que nessa cobertura, o açúcar vai dar um resultado melhor. Ok? Então, açúcar refinado. Vem, o seguinte, ó. Cris. Ó, açúcar, bater aqui na panela. Chocolate em pó. Ok? Nossa margarina. E nosso leite de vaca. Tô fazendo meia receita também, hein, gente? Só a receita vai ficar salva lá. O vídeo vai ficar salvo, sim. No Instagram também, tá? Aí vocês vão conseguir assistir. Fica salvo lá no IGTV. Ou se não, no site vocês conseguem pegar a receitinha tudo na íntegra lá, tá? No site da Marvalério. Ou então no Facebook da Marvalério fica salvo. E também no Facebook da loja Negamaluca lá de Cuiabá. Tá uma loja fantástica. Vou levar aqui no fogo. Vem comigo pra cá. Seguinte, ó. Enquanto eu vou esquentar isso aqui um pouquinho, gostaria que vocês tirassem, mostrassem isso aqui pra quem quiser tirar print, né? Conhecer as redes sociais da Negamaluca, né? As promoções. Liga lá na loja, né? Fala que essa aqui é o Alive. E quer conhecer a loja? Gente, ela tem sala de cursos lá, viu? Eu já tenho muito curso lá. Inclusive esse ano tava marcado pra eu voltar com a Janaína dar curso lá. Isso não aconteceu devido a esses problemas que a gente tá passando no nosso país, né, pessoal? Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar lá na Negamaluca. O único probleminha de Cuiabá, cara, que é muito quente. Cara, lá é quente. Lá a galinha come milho e caga pipoca. Literalmente, viu? Quente, quente, quente mesmo. Pessoal, a quantidade de massa na forma depende muito da forma, tá? Mas ali é um pouquinho acima do meio, né, Du? É, um pouquinho acima da metade da forma. Ah, eu vou fazer uma forma grandona. Você tem que sempre colocar um pouquinho acima da metade aí, independente do tamanho da forma, tá? Então aí, ó, tira um print aí da folha aí que vocês estão vendo da Negamaluca. Tem o Facebook, ó, Negamaluca com 2C, MT. E o Instagram, arroba Negamaluca também com 2C, né, MT, ó. Venda pelo WhatsApp, faça seu pedido. Tá aí o telefone tudo bonitinho, ó. E pra quem tá assistindo a live, promoção maluca, né? Por que será promoção maluca, ó? Então vocês vão ganhar 10% de desconto, pessoal, em suas compras até o dia 30 do 5. Então, se eu fosse vocês que é daí de Cuiabá, de Varze Grande, a região aí de Cuiabá, Ah, eu ia com certeza lá pra loja Negamaluca. Fica atenta aos horários, tá? Porque ela tá com um horário diferente, tá? Então, de segunda a sexta, tá? Das 10 às 14 horas. E de sábado, das 10 às 13 horas, tá, pessoal? Ah, mas por que esse horário? Pelo caso, aí, que é do problema que a gente vem enfrentando, da pandemia aí, tá? Então ela tá com o horário bem reduzido. Tem sala de curso lá, pessoal. Quando voltar, tudo é normal. Vai lá na loja Negamaluca fazer um curso que vocês não vão se arrepender. Sem contar que o atendimento é brincadeira, hein? Ah, vovó é diferente, né? Ó, gente, presta atenção. Nossa cobertura aqui, ó, ela vai começar a ferver. Pode diminuir o fogo, velho, ó. É isso aqui mesmo, tá? Ok? Então, pessoal, olha que cobertura gostosa. Enquanto isso, Jainho, eu chegar no ponto aqui, mostra a receita da massa de novo. Vamos aproveitar pra galera não perder tempo, não perder nada. Vai, canta a receita da massa de novo pra eles aí, por favor. Pessoal, ó, então vamos lá. A massa já tá assando, tá? Então vocês vão usar 6 ovos, 500 gramas, 540 gramas de açúcar de confeiteiro da Mavalera. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui que vocês vão usar, que é o Snow, tá? É um açúcar de confeiteiro fantástico pra vocês colocarem no bolo. O Du já falou disso, né? Aí vocês vão usar 190 gramas de óleo, 200 gramas de chocolate em pó, 70% cacau, né? O da Mavalera. 480 gramas de farinha de trigo. A farinha de trigo, pessoal, é sem fermento, tá? Uma pitada de sal, 460 gramas de água quente. E 30 gramas do fermento químico em pó, Dr. Otter, tá? Então, o que que ele fez? Bateu o ovos com açúcar, depois de um tempinho aí, os 3, 4 minutinhos, colocou o óleo. E depois, fez o quê? Misturou todos os restantes dos ingredientes secos, alternando com a água quente. E vocês vão ter esse bolinho aqui, ó. Olha só que lindinho, tá? Aí, se vocês for colocar na forma, tá? A forma é sempre um pouquinho acima aí da metade, tá? Então, aí eu tenho a forma aqui, sei lá, de 2 quilos. Vai lá um pouquinho pra cima da metade, vocês vão colocar a massa, tá? Essa receita ele fez só a metade, pessoal. Então, olha só, dá esses bolinhos aí bem pequenininhos, que o pessoal chama de caseirinho também, né? Muito, muito bacana pra vocês ganharem dinheiro, tá? Beleza, velhinho? Olha só que cobertura que ficou isso aqui, gente. Olha só. Repeta a cobertura pra gente também, de novo. A cobertura? Vamos lá, a cobertura. Já foi a massa. Já foi a massa, pessoal. Ah, peraí. Deixa eu ver o que o velhinho fez aqui. Deixa eu bater a mão no lugar. Pronto, pronto. Aí, foi. Pessoal, ó. Então, aqui, ó, pra vocês fazerem a calda, tá? Que vai jogar em cima do bolo. 130 gramas de leite, 100 gramas do chocolate em pó, 70% o cacau, 30 gramas de manteiga sem sal, 350 gramas de açúcar refinado, tá? Beleza. Antes, olha que cobertura que ficou isso aqui, gente. Dá uma olhada no brilho desse cara aqui, ó. Ó. Olha a coisa linda. Antes, vem os dois comigo aqui, gente. Quero mostrar uma coisa pra vocês que eu vou fazer hoje à noite. Eu fui pra Espanha. Eu fui pra Espanha e eu aprendi. Mostra isso aqui. Eu aprendi a fazer uma pasta de cacau pra rechear o pão. Então, você enrola o pão. Ele fica como se fosse um rocambole, velho. Um rocambole. E é esse cara que eu vou ensinar hoje à noite pra vocês, ó. Tá assando o meu pão. Ele tá recheado com pasta de cacau e gotas de chocolate. Aonde, gente? Vocês não podem perder. no meu Instagram. Arroba Chef Eduardo Dutrame. Não tá no meu Instagram? Vai ficar sem ver a live. Tem que ir lá. Vai lá pra minha live lá às nove horas da noite, tá? Janta, toma aquela coisinha e me acompanha aí. Em vez de ligar a televisão que fica sangrando, vamos aproveitar coisas boas, tá bom? Ô, tu, essa calda dá pra pôr no bolo de cenoura? Dá, dá pra pôr no bolo de cenoura. A hora que fica espelho que ela fica, dá uma olhada. Olha que delícia aí. Então dá pra colocar aí praticamente qualquer bolo caseirinho, né? Sim, com certeza. Tá? Ih, show. Não é só caseirinho não, viu, velhinho? Tem gente que gosta de colocar até em bolo decorado, jogar por cima, espalhar. Nossa, já pensou? Encher um bolo com morango e jogar por cima. Tudo bem, Cris? Tá meio mudo aí? Tá quietinho? O que que tá rolando aí? Tá tudo certo? Não. É 30 gramas de fermento mesmo, Vitória. É, exatamente, tá? Ó, então tá aqui a nossa massa. Olha aí, gente. Show de bola, né? Eu não sei se a vovó tá assistindo. Ô, vim, minha amiga maluca. Eu não sei se ela puder falar se ela tem essas forminhas lá pra vender também na loja lá. Acredito que deve ter. Eu quero que sim, né? Ela ia não ter nada nessas coisas aí, né? E olha isso aqui, gente. Ó, vem comigo nessa pegada aqui, gente. Olha, Mavalério, pessoal. Antes de jogar, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês, ó. Tem muita gente que nesse momento na casa tá passando por dificuldades, né? Até mesmo pela situação que se encontra o nosso país. Puxa vida, o que eu vou fazer nesse momento? Eu não tenho experiência. Calma, pessoal. Tem sim. Comece a fazer um bolinho pra vender. Daqui a pouco já é dois bolinhos. Três, quatro, cinco. Seu forninho não começa a dar conta mais. Mas vocês têm que acreditar em vocês. A gente tá passando aqui. Ó, inclusive ontem, velho, já teve gente que mandou pra mim receita do Cookies craquelado. Ah, recebi hoje. A galera já fez o Cookies craquelado. A gente tá passando tanta receita. Esses dois meses, presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Vamos valorizar, gente. Esses dois meses de live que a gente tá fazendo com a Mavaléria aqui. A vovó falou que tem. Tem? A vovó falou que tem na forminha? Tem. Ótimo. Esses dois meses de live que eu tô fazendo aqui, faculdade de dois anos não ensina o que a gente tá passando pra vocês. Vamos valorizar, pessoal. Ajuda a compartilhar. Acredita naquilo que eu falo pra vocês. O meu mundo é esse. O meu mundo é o face venda. Aqui na escola Império do Cacau, quem quiser fazer um curso personalizado com a gente de confeitaria francesa e italiana, vem pra cá. A gente trabalha com tudo que há de mais moderno. Mas o que a gente procura fazer é coisas que vende. Ok? Inclusive, pra quem quiser fazer curso aqui na escola no Império do Cacau, olha o e-mail aí. É contato arroba império do cacau ponto com ponto br. É contato arroba império do cacau ponto com ponto br. Porque aqui fazemos a diferença. Ok? Aqui a gente transforma alunos em talentos. Ok? Venha pra escola. Tá? Olha isso aqui, velho. Olha essa cauda que agora quis um momento. olha que momento é esse aqui. Olha isso aí, velho. Dá uma olhada nisso aqui. Eu não quero nem ver. Até virei a cara aqui. É, Mavalera, hein, gente? Não quero nem olhar. Dá uma olhada. Que brilho, que espetáculo de cobertura. Tá? Olha só. Não quero nem olhar. Gente, fala a verdade, Cris. Que delícia, hein? Dá pra vender um bolinho desse aí ou dá? Bastante. Olha que tranquilidade desse bolinho, gente. Olha que coisa linda. o clássico da confeitaria, o famoso bolo nega maluca. Ok? Gente, esse bolo é nega maluca e por coincidência o nosso cliente lá de Cuiabá também se chama nega maluca. Tá? Pra quem quiser seguir a loja nega maluca nas redes sociais, Facebook e Instagram. E ela tá fazendo pedido pelo WhatsApp. Liga, manda mensagem no WhatsApp, ó, 65981615967. Pra quem tá assistindo a live, chega de voador. Ó, assisti a live, quero meus 10% de desconto nas compras aí. Agora, eu não sei se tá nas compras dos produtos Marvalera, se é no geral. Não sei. Tá? Mas, enfim, até o dia 30 do 5, vai essa promoção. comendo ali, ó. Devia mostrar isso aí, tudo bem, né? Gente, aqui tá lá, dá uma nada lá, a gente também faz coisa lá, ó, comendo lá no canto lá, ó. Mas, enfim. Ó, pessoal, ganhe 10%. Fala lá com a Clara, ou o Sebastião, ou com a vovó. A loja, ela fica aberta de segunda-feira, de segunda a sexta, das 10 às 14 horas, tá? Aos sábados, das 10 às 13 horas, tudo isso pra... Ô, Du, a Marlene Camote, acho que é isso, Camote, tá assistindo nós lá dos estates. Assistindo nós não, assistindo você, né? A gente, a equipe, né? E é 30 gramas, tá? 30 gramas do fermento, ó. Vamos mostrar aqui rapidinho, Cris, novamente, ó. Pessoal, é 30 gramas de fermento mesmo, tá bom? É isso mesmo, pessoal. Olha a quantidade dos ingredientes para a quantidade de fermento. É, pessoal, não questiona a receita não, a receita tá pesada e balanceada, é isso aí mesmo, mas 30 gramas de fermento em pó. A receita é grande, é 6 ovos, 540 gramas de açúcar, 190 de óleo, quase meio quilo de farinha, a receita é grande. Vocês têm, pessoal, é que fazer a receita, ok? É, olha só, aonde as pessoas erram, naquele negócio de, naquele negócio de achismo. Olha, eu acho que é isso, eu acho que tá, não tem que achar, tem que fazer o que tá aqui, foi testada, acabei de fazer, inclusive, vem cá comigo, ó, já tá crescendo, já cresceu a nossa massa lá, ó, é uma massa perfeita, a obra não tem que mexer na receita, olha, mostra de palitinho lá, olha, já cresceu ali, ó, tá? Olha aí, pessoal, tá? pra quem queria receita, né, ó, ok? Pra quem queria ver no forno, ó, está aí, ó, Patrícia, a escola chama Império do Cacau. O Instagram do Eduardo, é chefe Eduardo Beltrame. Deixa eu ver, agora eu vou destacar o nosso pão aí, mais um pouquinho, mais cinco minutinhos, já tira o nosso pão. Gente, olha que espetáculo de receita hoje, perdeu? Não, fica, não fica, fica, ela vai ficar salvo aí no Facebook, da Mavalério, e agora também no Instagram da vida, né? Sim. Que agora tem o IGTV que fica salvo aí também, não tem desculpa, galera, porque a gente não pode ficar voltando, pra cada um que entra atrasado, vai lá e vai voltar, aí não consegue dar live, perdeu? Assiste de novo, ou, entra no site da Mavalério, www.mavalério.com.br, a receita fica salva lá. Gente, aonde encontrar os produtos da Mavalério, nas melhores lojas de confeitaria do Brasil todo? Não tem? Liga no 0800, 0800-19-5155, liga lá e faça a pergunta, aonde encontrar os produtos da Mavalério? Lembrando que temos uma equipe de culinaristas, parados pelo Brasil todo, ministrando o curso na loja, próxima da sua casa. Cris? É, a vovó falou que é 10% em todos os produtos. Ah, em todos os produtos, muito bem, então aproveita a promoção da loja, nega maluca, ok? E aí, que galera gostou aí, o que que é? Gostou demais. O pessoal quer que você corte. Quer que eu corte? Muito bem, então, eu achei que eu não ia cortar, ia levar inteira, tudo bem. Pessoal dos Estados Unidos, México, Paraguai. Um beijão para a galera dos Estados Unidos, México, Paraguai. Olha aqui, gente, dá uma olhada disso aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Uma faquinha de serra, essa é melhor para cortar, mas tudo bem. Pessoal, olha só esse bolo que fica, né? Por que será nega maluca, hein? Olha só, né? Olha só, pessoal. Nossa, gente do céu. Fica lá, salvo lá no IGTV. Bolívia, tá? Gente, amanhã, às 15 horas, amanhã é sexta? Sim, senhor. Amanhã é sexta. Vou fazer um brownie, é uma torta mousse com brownie. Às 15 horas da manhã, é outra receita de chegar de voadora mesmo, tá? Então, por hoje, meu, muito obrigado a vocês. Desculpe alguma coisa que eu falei, ok? Peço desculpa às pessoas que a gente não conseguiu responder. É muita gente, é muita gente mesmo. Vocês também têm que ter jogo de cintura pra isso que foi, Cris? O contato. O contato da loja? O pessoal quer ver. Tá, o contato? Então, olha aqui de novo o contato da loja Nigga Maluca, ok? Tá fazendo promoção aí, 10% na compra dos produtos da loja. Aí vocês vão chegar e falar com a Dona Clara, com a Sebastião. Quero agradecer o pessoal. Dona Clara, mais uma vez, obrigado pela parceria. Manda um abraço pro Wilson, nossa representante da Mavalério, pro Urso, pra toda a família do Wilson que está nos assistindo lá. Gente, por hoje, meu muito obrigado. Espero vocês aqui amanhã, né? Às 15 horas e hoje à noite, né gente? Uma live de arrebentar a boca do balão. Meu Instagram, novamente, é chefe, arroba, chefe do ar de Beltrano. Espero você. Até amanhã, galera. Fui! Só um beijo pra todo mundo aí que está nos assistindo, lá de norte a leste, de sul e oeste. Beijo do veinho. Olha aqui, pessoal. Olha isso, olha onde eu vou encerrar. Nessa, nessa delícia, pessoal.